Olá mulheres lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem Estou aqui mais uma vez para fazerem um novo vídeo E antes que eu comece a falar, hoje eu vou falar sobre uma receitinha aí para os cabelos Para manter a saúde dos nossos cabelos E eu quero pedir para vocês que antes de mais nada que se inscrevam no canal Ative aí esse sininho para que outros vídeos venham chegar até vocês Esse canal o propósito é engrandecer as mulheres, sabe? Nós mulheres lutamos tanto, então temos que ter coisas boas aí que nos incentivem Que façam com que nós possamos crescer em todos os aspectos das nossas vidas, não é? Não é mesmo? E isso é a intenção do meu coração, quando Deus colocou meu coração Pois eu sou uma das mulheres aí que tem lutado na vida, que tem passado por diversas situações E tem o estamão de Deus presente em todos os momentos E eu quero que outras mulheres sejam alcançadas pela mão do nosso Deus Porque Ele tem para nós o melhor, sabe? Ele nos valoriza assim acima de tudo Às vezes nós esperamos aí que pessoas, né? Amigos, sei lá, parentes Pessoas próximas a nós nos valorizamos E às vezes nos sentimos tão para baixo, né? Não vemos aí um incentivo, um elogio, um nada Mas saiba que tem um Deus, o Senhor Jesus Cristo Que te ama e que te acha importante e que deu a vida dEle por você É um vídeo sobre cabelo, mas eu não posso deixar de falar do meu Jesus Para que você entenda o quanto você é importante para Ele, tá bem? Então é isso, mulheres Vamos aí para a nossa receitinha Estamos passando aí um momento difícil Um momento de crise Você está aí, talvez, de quarentena Não é o meu caso, eu estou trabalhando ainda Tomando todos os cuidados necessários Mas confiando que Deus é a minha proteção, né? Deus é a nossa proteção Então você que está aí resguardado aí dentro da sua casinha Cuidando do seu lar Não vamos esquecer de cuidar de nós, tá bom? Nós somos muito importantes para nós mesmos Nunca se esqueçam disso Nós somos o templo do Espírito Santo E o templo do Espírito Santo tem que ser muito bem cuidado Amém? Então vamos lá A receitinha de hoje vai ser sobre restauração Os ingredientes serão gelatina e colô Eu vou usar esse óleo de rícino Um pouquinho E o creme É um creme branco Pode ser de qualquer um que você tiver da sua preferência Esse é o creme da Scala Um creme muito bom Tem vários produtos da linha da Scala E aí você escolhe o preço Ele tem um preço acessível Acessível ao nosso bolso E é isso, gente Vamos nos cuidar Então fica aí para vocês a receitinha O modo que eu fiz Então vamos lá na receitinha Vamos usar a gelatina em color Três colheres aproximadamente De água quente Lembrando que essa água deve estar bem quentinha Para dissolver bem esse produto Aí vamos mexer até dissolver bem Mexe bem até dissolver Vamos colocar o restante do produto Da gelatina em color No caso aqui é metade do pacotinho, tá? A minha filha já tinha usado a outra metade Dissolve bem Vamos colocar aí Duas colheres e meia aproximadamente Do creme O creme da sua preferência No caso estou usando a Scala Babosa Temos vários produtos aí da Scala Mas o creme que você tiver aí, tá bom? Vamos usar o óleo de rítmina Uma colherzinha de café aproximadamente Eu joguei assim, ó Como vocês estão vendo Pode ser o óleo que você também tiver Óleo de coco, ó Semento de uva, argão Mistura bem E aí você vai aplicar no seu cabelo Mexa por mexa, tá? Não passando na raiz E fica aí de 20 a 30 minutos E logo após deixar o bem Lave com shampoo E condicione Então, mulheres lindas Viu como foi feito? Após o término disso Eu lavei o cabelo Como era a restauração Eu usei o shampoo Da linha Oceve Que eu já mostrei pra vocês, né? Salvador Que tem salvado meus cabelos E também o creme de pentear Que eu estou usando Uma gotinha só na mão Passo ele Estou usando direto Gente, amei essa linha Olha Eu recomendo pra vocês essa linha, viu? Vocês têm aí o cabelo resseitado Tá querendo cuidar do cabelo Querendo cortar E até mesmo quem tem o cabelo curto Porque ele faz aí Entra na parte da restauração Gente, maravilhoso Eu estou amando, tá? Eu indico pra vocês E após isso Durante uma vez na semana Esse cronograma capilar Ele tem a fase aí Da hidratação, nutrição e restauração Então eu estou fazendo De acordo com o que eu acho Que eu estou precisando no momento, né? Uma vez por semana eu vou alternando Então quando eu vou fazer a nutrição Eu uso esse creme aqui E nele eu coloco um óleo de argão No caso eu tenho usado Muito óleo de ritmo Mas você pode colocar óleo de argão Óleo de semente de uva Óleo de coco, né? Óleo de coco Inclusive o meu já acabou Esse óleo de coco é essencial aí Que nós tenhamos Que ele é bom pra pele Pro cabelo Até na alimentação, tá? Gente, muito bom mesmo E é isso E na nutrição Eu estou usando Opa Estou usando aí O creme de maionese Que eu já mostrei pra vocês também Em outro vídeo aí Gente, muito bom Tá? Está entrando o creme como nutrição Faço esse óleo de ritmo também No couro cabeludo Tenho visto aí Uma mudança no cabelo O cabelo está mais Sabe? Não tem mais aquele aspecto seco As pontas eu não precisei cortar Eu estou percebendo Que ele está crescendo Está se desenvolvendo E assim, gente Eu estou gostando muito, tá? Que vocês possam usar também Essas diquinhas aí E, ah, não esquecendo Que eu ainda estou usando O meu champuzinho, tá? Olha já como está Então eu vou treinando Eu uso ele Às vezes eu uso esse daqui O champuzinho também Que tem a receita no canal Tá bom, mulheres lindas? É isso aí Bom, espero que vocês Tenham gostado E continuem aí seguindo O objetivo, como eu disse É trazer coisas que nos edificam Tá bom, mulheres lindas? Tem outros vídeos aí no canal Onde eu falo da palavra de Deus Que é essencial em nossas vidas E vamos seguindo em frente Confiando que tem um novo tempo pra nós Sempre após uma crise Deus sempre traz aí Uma vitória Creia nisso Há um tempo novo pra nós Mesmo nesse momento complicado Que estamos passando Confie em Deus Porque ele é a base da sua vida Ele é a sua força Ele é tudo pra nós Ele vai nos cuidar E vai nos colocar Em um novo tempo de vitória Amém? É isso, mulher Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau